Aí tá aí o prefeito Maculé Berge E aí, Rodelas, um forte abraço aí pro pessoal E aí, um abraço aí pra todos que estão assistindo a TV Rodelas Um forte abraço, estamos aqui em Rodelas na semifinal Maculé e Xorroxó Felicidade, acabei de chegar, assim que cheguei sai o gol Maculé tá ganhando de 1 a 0 Então, torcer que termina assim ou que se estenda mais um pra cá Um forte abraço pra todos aí Agradecer aqui o nosso diretor de esporte, Joétis, que tá organizando esse evento Tava comentando com ele aqui a saudade que tá aqui há 25 anos Eu acho que o último torneio que eu vim aqui Foi mais ou menos 20, 25 anos, eu era criança Maculé até ganhou o campeonato aqui de 5 a 0 João Filho jogava a bola João Filho comia a bola E hoje tá vindo aqui, é um prazer imenso pra gente, Maculé, Jéssia Tá voltando aqui o estado de Rodelas, né? Com a partida do Maculé O ano que vem, vamos Que pode contar com a gente, Maculé, pra gente organizar um torneio melhor O deputado, parabéns por estar incentivando o esporte lá no município de Maculé E seja bem-vindo a nossa cidade aqui de Rodelas Conta a TV Rodelas